Vai descer, vai descendo o teu. Vai descer, deixa eu pular aí, sim. Foi, pegou na cabeça, não briga não, procura o pé, pegou a de natal no pé, será que está com raiva, é? Pegou, pegou ainda não, João. O filho dela ia seco, é? Ele está pegado não, quando ele pegar eu digo. O filho está brigando só perto, ele vai querer pegar ligeiro. Muita raiva, não é? É, é demais. Pegou ele na cabeça. Pegou ele, pegou som. Pegou ele, pegou aqui, pegou. Que coisa é, pegou ele. Pegou ele na cabeça, pegou ele, pegou ele. o que está pegando? Sato, vou-te de novo pegou na cabeça vai ele está pegando o que? ele está pegando o que? ele está pegando o que? só estou de novo pegou-te de novo pegou-te de seguro pra cabeça pegou-te de novo pegou-te de novo pegou-te de novo pegou-te 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 pegou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pegou não, bota para ele sentar um pouquinho no meu e aí e aí e aí e aí eu tô e aí e aí